Olá, eu sou o Joca e nunca vi Game of Thrones. Olá, Joca! Mas como assim nunca viste Game of Thrones, man? Nunca vi. Tenho coisas melhores para fazer na vida. Nunca vi. O que eu conheço de Game of Thrones é o que eu ouvi falar. O que tu ouviste falar? Igual na passada trazias uma t-shirt de Game of Thrones. Não. Não o quê? Big Bang Theory. Olha aqui. Big Bang Theory. Não. Depois os outros eram os bonecos que tinha ali. Nem Breaking Bad, viste? Não, lógico que não. Ai, Jesus, horrível. Em primeiro lugar é a melhor série de todos os tempos. O quê? Game of Thrones? Sim. Como assim é a melhor série de todos os tempos? Tu és mesmo viciado nisto, não és? Eu não. É fundamental avisar já que isto contém spoilers. Olha, esta é a primeira vantagem. Como assim? Fica tudo tolo com os spoilers. Ai, Game of Thrones tem um episódio e ninguém faça spoilers. Ai, que eu não posso saber. Ai, que a minha vida depende de eu saber se não sei o quê. Ai, que se alguém me diz que o Night King vai atravessar a muralha e vai fazer refém a irmã do Jon Snow... Eu fico... Poxa, ele fez isso. Vai fazer isso na próxima temporada? Não sei lá. Eu não vejo isso, meu. Eu... Fiquei-se a saber que Game of Thrones é uma história que não tem nem zombis nem vampiros. Existe um rei que governa os sete reinos que tem um mapa que não é nada parecido com o Reino Unido. Nada, 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 nada. Em cada reino há uma casa que o protege. O quê? Tipo Harry Potter? Gryffindor? Slytherin? Não, não tem nada a ver com isso. Não. Cada casa tem o seu estandarte. Hum? Iguaizinhos aos do Harry Potter. Cala-te! Não tem nada a ver com isso, man. Phonics. Estão tudo cenas de outras séries e de outros filmes que é confiado. Cala-te! Disseste que querias ouvir a explicação, agora ouves. Não, diz! Diz-te agora ouves. Como em todas as histórias, existem homens íntegros e os outros. E cenas fixas? Não estou a perder nada. Enganas-te. Porque aqui existem coisas bem melhores que as mamas da Soraya Chaves. A sério? Assim já interessa. Há um pelágio nesta história a um autor português. Autónico e carreira? Não. Eu disse a um autor e não a um cantor. Eles nesta história gostam de jogar aquele jogo que se joga em família, que é o incesto. E o mais engraçado é que neste sexto, quem lá está é a rainha, Cersei Lannister, e o irmão, Jaime Lannister, que é quem? O comandante da guarda real. E isto começa a descambar quando o Ned Stark, que é guardião do norte e amigo do rei, e na altura também era o braço direito do rei, era a mão, como eles lhe chamam. É ele que tocava as pinetas. Para que lado, caralho? Um beijo no cingado num guião e um beijo pronto, vem e fala tudo. Amigo do rei, e é o braço direito dele, a mão, como lhe chamam, decide confrontar a rainha. E ele diz que ou ela vai embora com o irmão ou então as coisas vão começar a correr mal para o lado dela. E ela acanha-se. Nada disso. Quando você joga o Game of Thrones, você ganha ou morre. Não há meio-lo. Ninguém brinca com ela. Ou melhor, só brinca com ela quem ela quer. O que você escolhe? Eu escolho você. Eu escolho você! Mas a história dá mil e uma voltas, e aquilo que tu precisas derreter de Game of Thrones, porque é que aquilo é tão incrível e porque é que apaixona as pessoas, é que todas as personagens que se tornam mesmo importantes, pumba, morrem. Oh! Será que um do Star Wars no Rogue One também morrem todos? Star Wars qualquer Rogue One qualquer, blá. É muito melhor, olha. Início da história, Robert Baratheon no rei, blá. Puma, morre. Depois a seguir, agora o filho mais velho vai assumir... Ah não, por muito tempo. Cenas deste género, pá! Só uma coisa, a Emilia Clarke é boa todos os dias. Ah, isso é verdade. Mas aliás, olha, ela é conhecida por exemplo como a mãe dos dragões. E que belos dragões! É conhecida também por Khaleesi e diz que quer conquistar o trono, que é seu por direito, com a ajuda dos Imaculados, dos dragões e dos Dothraki. Também tem como braço direito Tyrion Lannister, o anão. Qual anão? O zangado? O soneca? O mudo? Cala, cala, cala. Nada disso, blá. Ele é conhecido por dizer sempre isto. I drink and I know things. Bias, ele sabe coisas. Eu sou bichão. E não há mais gajos? Gajos? Calma. Olha, Sansa Stark. É uma criança. Calma. Calma que ela cresce. Foi o que eu lhe disse. E o que é que ela faz na história? O mesmo que a Sarah Sampaio faz nas Passerelles. Que beleza. E temos o Jon Snow que é provavelmente a personagem mais adorada de todas juntamente com a Khaleesi. Tem cara de otário. Mas qual cara de otário? Olha, ele é super hábil com a espada. Dificilmente alguém lhe ganha um confronto. E depois, ele não gosta de conversa fiada. É tipo o Darth Vader? Mas qual o Darth Vader? De cara de lá com isso. Ele só fala de dois temas. Que é The Winter is Coming e os White Walkers. The Dead are the enemy. Until Winter comes. The army of the dead is on the mark. Heard the half-hands spent half of last winter beyond the wall. The army of the dead is real. Winter could last five years. The White Walkers are real. Winter is coming. Voltando atrás, tudo se resume à aliança da personagem Emilia Clarke. E eu sei dizer-me o nome. Ellen DeGeneres. O que é? Ellen DeGeneres. O que é Ellen DeGeneres? Daenerys Targaryen. Tar... Santinho. Tudo se resume à aliança dela com o seu sobrinho. O Jon Snow. Não sabiam? Azar. O episódio já deu há mais de mil anos. Tiveram tempo de o ver. Jon Snow, que na realidade é Aegon Stark Targaryen. Filho da irmã... Irmão do Mad King, logo o legítimo herdeiro do trono. Ah, já percebi. E eles vão unir esforços... Não, não são esses esforços. Eles vão unir esforços para lutar contra o Night King, o seu dragão e o seu exército dos mortos. Espera aí, mas não era sem zombies isso? Mano, aquilo não é zombies, aquilo é mortos vivos. É a mesma coisa. Sim, mas afinal como é que isso acaba? Epá, não sei. Estou à espera da próxima temporada, não é? Mas sabes que isso é só para 2019. Eu sei. Eu sei que isso é só para 2019. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre Game of Thrones. Espero que já saibam mais sobre Game of Thrones, porque aposto que o Joca já sabe tudo. Eu sei, tenho a certeza afluta que não vou ver, que é horrível, não vale a pena. Aquela é tudo uma imitação. Se vocês gostaram deixem um like, por favor. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho e até para a semana aqui no Terceiro Esquerdo. Tchau, tchau.